Regenerei minha vida Eu não sou mais daquele jeito Acabei com meus defeitos Agora eu vivo a trabalhar Não vou mais jogar baralho Em tudo eu dei atalho Pra vida se modificar Hoje eu só toco viola São salsas de casa pra escola Pra você não reclamar e não chorar Não posso viver sem você Meu coração sofre muito Quando fico sem te ver Você é a mulher dos meus sonhos Minha musa inspiradora Eu amo muito você Te amo, te amo, te amo Te amo em segredo E ninguém pode saber Tu mora no meu coração Nosso amor é corribido Eu não te esqueço mais não Você é uma morena gostosa Uma deusa preciosa Dona do meu coração Você é a mulher perfeita Me conquistou desse jeito E ganhou meu coração Você entrou na minha vida Deu amor, me deu guarida Me estendeu a sua mão Agora não posso ficar Separado de você Longe de você Não, sem chorar Você é uma morena gostosa Uma deusa preciosa Dona do meu coração Você é a mulher perfeita Me conquistou desse jeito Me conquistou desse jeito E ganhou meu coração Você entrou na minha vida Me deu amor, me deu guarida Me estendeu a sua mão Agora não posso ficar Separado de você Longe de você Não, sem chorar Bacana, bacana, bacana Pessoal Tamo junto Manelito Nunes O pagodeiro do Pará Saímos de Belém Saímos de Belém Estamos passando Vamos direto Ali pra Castanhal Aqueles lados Passando em Anamideua Pedido do nosso Querido amigo Frank José Isso aí Cantor Frank José Junto com o GN Pisadinha E nosso Norte Music É isso aí A Norte Music É a gravadora deles aí A turma toda aí Manda abraço Pra todo mundo do canal Virgínia Lulia De Estúdio A Maria Toda a turma aí Que tá sempre A de Milso Barbosa A Luciana A turma toda E também quero Quero dizer Se der 5 mil visualizações Em 30 dias Vamos ter a carreta E a live Vamos fazer em 60 minutos Uma hora De live lá Com som bacana A carreta E aí nós toca Todo o CD Do Manelito Nunes O Pagodeiro do Pará Então é o seguinte É só vocês É Pra compartilharem Tudo né E vai dar certinho E Bora lá Vamos curtir Hoje vai ser Uns 15 minutos Aí De 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 1 a 5 músicas Depois a gente Faz a carreta Então bora lá Bora lá Pra frente Pra castanhal Solta o som Bacana Abraço pra todos Na madrugada Quando o samba Sinto o sono Eu estou no abandono Sem ter quem me amparar Volto pra casa Com a cabeça chafordada E só chego no meu quarto Quando é alta madrugada A solidão Do meu quarto Me apavora Pois eu saio E vou embora Para deixar de sofrer Fico na rua Mesmo até fora de hora Só volto Quando é dia Que a noite Foi embora Vou pra escola Recordar a bateria Seja noite Ou seja dia Eu quero Me disfarçar Eu não esqueço De você Nenhum momento E o nome da Lucinha Não sai do meu pensamento Na madrugada Quando o samba Quando o samba Sinto o sono Eu estou no abandono Sem ter quem me amparar Volto pra casa Com a cabeça chafordada E só chego no meu quarto Quando é alta madrugada A solidão A solidão Eu não esqueço Eu não esqueço De você Nenhum momento E o nome da Lucinha Não sai do meu pensamento E o nome da Lucinha Não sai do meu pensamento Chorei Ai, por eu chorei Porque Minha sobra morreu Tarde demais Sorrii Ai, por eu chorei Porque Minha sobra morreu Tarde demais Eu dizia pra minha mulher Que no domingo eu ia trabalhar Mas a velha Mas a velha se dizia Quatro Ele vai E é ganda E a Começou a adivinhar Chorei Ai, por eu chorei Porque Minha sobra morreu Tarde demais Era pra ir na segunda Só foi no sábado Depois das três Atrapalhou minha balada Olha aí O que você fez Mas chegou a sua vez Chorei Ai, por eu chorei Porque Minha sobra morreu Tarde demais A noite Puxou meu lençol Mandou eu pedir Pro padre rezar Ela arrumou Uma bronca no céu Agora queria Ela ressuscitar Que bom que não dá Chorei Chorei Ai, por eu chorei Porque Minha sobra morreu Tarde demais Chorei Ai, por eu chorei Porque Minha sobra morreu Tarde demais Chorei Ai, por eu chorei Ai, por eu chorei Minha sobra morreu Tarde demais Chorei Ai, por eu chorei Porque minha sogra morreu tarde demais Eu vim de longe, vim aqui para te ver Me matar a minha sede na casinha de bebê Eu vim de longe, vim aqui para te ver Me matar a minha sede na casinha de bebê A chuva tá caindo lá fora Eu aqui dentro, tô saudade de você Estou sozinho, aqui neste apartamento Não te esqueço, só um momento Sinto falta de você Eu vim de longe, vim aqui para te ver Me matar a minha sede na casinha de bebê Eu vim de longe, vim aqui para te ver Me matar a minha sede na casinha de bebê Você maltratou meu coração Acendeu em minha vida o seu adente da paixão Me envolveu num amor tão louco assim Eu vim de longe, vim aqui para te ver Me matar a minha sede na casinha de bebê Eu vim de longe, vim de longe, vim aqui para te ver Me matar a minha sede na casinha de bebê Quero beber na ponte, quero beber na ponte que me alucina Quero beber na tua boca, ó menina Esses teus olhos, vim aqui para a minha sede na casinha de bebê Eu vim de longe, vim aqui para a minha sede na casinha de bebê Eu vim de longe, vim aqui para te ver Eu vim de longe, vim aqui para te ver Me matar a minha sede na casinha de bebê Isso aí pessoal, bacana demais Manelito Nunes, o pagodeiro do Pará Chegamos aqui já, aqui para a frente de Castanhal aqui Santa Maria do Pará E nós vamos ficando por aqui E agradecendo aí a Norte Music E também ao Franco José E GN Pisadinha Giovana Cimento, nosso amigo aí É o seguinte, se der aí a 5 mil em 30 dias Já tem um resumão, né? Vai ter fotos e tal Nós faremos aquela carreta com 60 minutos Todo o CD do Manelito, tá? Abraço, valeu, fui!